A capacitação recebe o nome de projeto Capacifar. Desenvolvido em 10 meses, com aulas mensais de 8 horas, ele aborda a farmácia comunitária. E o curso tem essa abrangência, ele abrange todos os temas praticamente ligados à profissão, inclusive marketing e legislação. Mais de 130 farmacêuticos de Alfenas e região participam do curso. Ao final da capacitação, será entregue um certificado de extensão, emitido pelo Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais e a Unifenas. A ideia é despertar em 10 módulos que os colegas podem fazer especializações em outra área. E ao capacitar, relembrar esses conhecimentos, trazer novos conhecimentos também, a gente consiga que aquele farmacêutico possa atender melhor a população. É uma oportunidade ímpar para que os farmacêuticos, digamos assim, estejam com acesso à informação do que mais novo tem surgido na profissão farmacêutica, na área de dispensação. O projeto de capacitação de farmacêuticos é desenvolvido pelo Conselho em outras 10 cidades mineiras. Em cada uma, abrange um tema específico. A expectativa é que assuntos como análises clínicas, farmácia magistral e farmácia hospitalar também possam vir a ser desenvolvidos em Alfenas. Essa primeira turma tem como tema principal farmácia comunitária, mas pode acontecer, né, posteriormente, outros capacifar, capacifar na área de manipulação e etc.